Pela comida que perece, mas pelo pão vindo do céu, aleluia! Busca o Senhor, não só pelos seus interesses pessoais, mas sim pela sua salvação, salvação da sua casa, salvação da sua família. Bendito seja o nome do Senhor! Então, nessa tarde, o Senhor está dizendo, venham, aleluia, porque o Senhor é o Deus de salvação! Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui a esse canal. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, fiquem comigo até o final deste vídeo, não pule este vídeo. A missionária Cristina Maranhão, uma pessoa que você conhece dela, ela se tornou conhecida depois de entregou algumas profecias que se cumpriram diante do povo de Deus, diante do Brasil. Quando o Palocci, que era o brasileiro direito do Lula, que caiu, a pandemia tem assolado o mundo e também ela profetizou. Deus usou ela para entregar uma profecia. E uma nova profecia que ela entregou agora, no ano de 2021, onde ela mencionou que os primeiros meses do ano seriam bem complicados. Como as pessoas riram, zombaram, apetrejaram ela, mas a Palavra de Deus se segura. Eu quero que você veja esse vídeo comigo até o final, não pule. Eu tenho certeza que você será abençoado, impactado por essa mensagem. Os dias não estão sendo fáceis, não estão, mas ainda assim há um Deus nos céus que olha para nós. Os dias estão complicados, estão no reboliço, mas ainda há um Deus nos céus que está com as suas mãos estendidas para guardar, para livrar. Deus é poderoso. Ouça comigo até o final, vamos ver juntos aqui. Olha isso. Mas eu quero, antes de sair, que eu estou estudando para ir pregar, deixar uma palavrinha para a igreja, para o povo do Senhor, para que vocês meditem. Isaías capítulo de número 26, diz assim, Naquele dia se entourará um cântico, ou este cântico na terra de Judá, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente o Senhor está firme em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada ele vai humilhar até o chão e derribará até o pó. Amém? Versículo de número 5. Naquele dia, a salvação. Deus vem com salvação qual dia? O dia da diversidade. Que dia? O dia da angústia, o dia da aflição. Que dia é esse? O profeta Isaías, o profeta que profetizou o nascimento do Messias, que falou do nascimento, que viria o Emmanuel, Deus conosco. Nós estamos acompanhando as notícias que estão acontecendo no mundo, principalmente no Brasil. Amém? Deus falou, Deus avisou que viria nos três primeiros meses do ano. Fui, fui apedrejada, fui escarnecida, fui zombada, mas eu glorifico ao Eterno, porque quem justifica é o Senhor, ele mostra que ele é Deus. Deus avisou, eu glorifico a Deus, irmãos, eu glorifico. Eu não me glorio nessas tragédias, não. O Acre vai sofrer um apagão, segundo chegou a notícia do governo. Poderá ficar muitas horas sem energia. Vamos orar por nossos irmãos do Acre, Amazonas, Vondônia, Amapá, Macapá, e todo o norte, sul, leste, oeste, Santa Catarina está em colapso. Estamos acompanhando as notícias. Mas o profeta Isaías está dizendo que Deus vai resgatar o seu povo das mãos dos inimigos. O monte, qual é o monte aonde Deus vai conhecer a sua presença? Qual é o monte aonde você busca a face do Senhor? Eu não costumo ir ao monte, irmãos, não costumo, não tenho costume, mas entenda, o monte pode ser o seu cantinho, a sua sala. O monte da oração pode ser ir no cantinho do seu quarto. O meu monte é aqui na cozinha, na minha cadeira, onde eu costumo buscar a face do Senhor. E Deus está dizendo, neste dia, o monte é onde Deus se faz conhecer a sua presença. Aleluia! Ele está falando de Sião. As nações foram referidas de maneira genérica. Aleluia! Deus está dizendo a Isaías. Aleluia! Aquele que confia no Senhor. Ele é o Deus que põe a cidade com muro e antemuros. O que é isso, missionária? Deus preservando a tua vida, a tua casa, a tua família. Ele cerca a tua casa. Ele cerca a minha vida. Ele cerca a tua vida. De todo cuidado. Então medique nessa palavra gloriosa. Aleluia! O Senhor Jeová está dizendo. Aleluia! Ele está apontando para essa palavra. Que ele é a proteção duradoura. O mundo busca proteção, às vezes, no homem. Alternativas humanas. Mas nós que somos crentes, buscamos o que? Proteção em Deus. Amém? Em nome de Senhor Jesus. Deus avisou. Eu chorei muito. Viu, irmãos? Chorei muito nos pés do Senhor. Foi muita pedrada. Gente que me afrontou. Mas eu estou aqui para me justificar. Não, não preciso disso. É o Senhor que falou. E a Bíblia diz em Números, capítulo 23, 19. Deus é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria a ele e não confirmaria. Confirmaria e não cumpriria. Irmãos, esse é o tempo da igreja e para o monte. Da adoração, o monte da oração. O monte da santidade do Senhor. Aleluia! E o profeta Isaías diz ao Senhor, olha, a nação justa, a nação cujo Deus é o Senhor, os fiéis. Aleluia! Está dizendo que Deus está observando a verdade. Deus é o Deus da verdade. Deus vai trazer muitas verdades à tona. Verdades que o homem esconde. Verdade que o homem natural não entende. Deus vai trazer para fora muita coisa. É tempo. Deus peneirando, Deus nivelando. Então, nessa tarde, aproveita. Aleluia! Não é para falar mal de governantes, falar mal de Deus. É o tempo de buscar a face do Senhor. Faça propósito na sua casa, com a sua família. Aleluia! Deus está chamando o povo para confiar nele. Rocha eterna. Uma proteção duradoura de Deus. Ele vai cuidar do seu povo. Ele cuidou de mim em 2020. Vai cuidar de mim hoje, amanhã, depois da manhã. Vai cuidar de você. Em nome diz do Senhor Jesus. E Deus fala na boca do profeta Isaías. Que aqueles exaltados, aqueles que são arrogantes, soberbos, iam ser abatidos até o chão. E o profeta diz, a cidade é exaltada. Cidade vai ficar vazia. O profeta diz assim, olha. Essa cidade arrogante, prepotente. Essa cidade que acha que é dona da verdade. Vai ser abatida até o chão. Aleluia! Deus está dizendo. Aleluia! Deus está avisando nessa tarde. Irmãos, é tempo de nós buscar a face do Senhor. Não se distraia. Não saia da presença de Deus. Aja o que houver. Aconteça o que acontecer. Fique na presença de Deus. Porque Ele é o teu muro e antemuro. Ele cerca você. A direita, a esquerda, na frente, atrás, do lado e por cima. A mão dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando de um dia. Aleluia! De resgate. De um dia de restauração. De um dia de socorro. Que dia? No dia da angústia. No dia da aflição. No dia do desespero. No dia que você não vê a saída. No dia que você não tem pra quem correr. Pra quem falar. Aleluia! Naquele dia. Que dia? No dia que a aflição bater na tua vida. Angústia. Aleluia! Pra onde você vai socorrer? Para os pés do Senhor. Para os braços do Pai. Então, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Vamos pôr o nosso altar em dias. Vamos rever o nosso conceito diante de Deus. Porque Jesus está buscando o que é dele. Aleluia! O Senhor está arrebatando o povo dele. Aleluia! Então, é tempo de conserto. É tempo de rever os nossos conceitos diante do Senhor. Aleluia! Mas ele diz, olha. Naquele dia. Você vai entoar um cântico. Naquele dia. Você vai dizer. Temos uma forte cidade. Temos um forte Deus. Aleluia! Temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que traz salvação. Um Deus que traz resgate. Um Deus que traz socorro. Um Deus que coloca muros de proteção ao nosso redor. Aleluia! Então, é este dia. Qual é o dia? O dia que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo este dia escuro. Aleluia! Dias sombrios. Dias de incerteza. Dias de medo. Na economia. Na saúde. Na família. Nos ministérios. Nas igrejas. Este é o tempo da igreja. Entrar na face do Senhor. Buscar na face do nosso Deus. Vamos fazer igual a Josafá. Josafá ouviu a notícia. Tremeu? Tremeu. Teve medo? Teve medo sim. Porque está acontecendo de verdade. Não é brincadeira. Mas o que ele fez? Ele foi pedir socorro do alto. O que fazer? Quando você não souber o que fazer. Vá falar com quem pode fazer. O nosso Deus. Ele pode. Ele faz. Aleluia! 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 Ele pode. Ele faz. Nosso Deus. Tudo pode. Tudo pode. Ele pode. Nesta tarde. Aleluia! Do dia 5 de março. Vim com socorro. Vim com providência. Mas neste momento. Deus está dizendo. Ei! Eu estou buscando um povo. Estou chamando um povo. Para se aproximar de mim. Não pelo pão que perece. Não pela comida que perece. Mas pelo pão vindo do céu. Aleluia! Busca o Senhor. Não só pelos seus interesses pessoais. Mas sim. Pela sua salvação. Salvação da sua casa. Salvação da sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Então nesta tarde. O Senhor está dizendo. Venham. Aleluia! Porque o Senhor é o Deus de salvação. É o Deus que resgata. É o Deus que faz. É o Deus que surpreende a terra. Ele surpreende a terra. Ele surpreende a terra. Aleluia! Ele prepara banquete no deserto. Ele faz brotar água da rocha. Ele é o Deus supremo. É um Deus superior. É um Deus tremendo. Aleluia! Isaías está dizendo. Naquele dia você vai entoar. Quando você ver o cuidado de Deus. Aleluia! A segurança que Deus te dá. Aleluia! A proteção divina. Aleluia! Esse é o tempo. Fica nessa palavra. Isaías capítulo número 26. A cidade é exaltada. Olha o que o profeta disse. Eu ia parar. Porque eu estou preparando uma mensagem. para ministrar hoje à noite. Vai dar tempo. Em nome do Senhor Jesus. A cidade exaltada. A cidade arrogante. A cidade orgulhosa. Deus está dizendo que vai descer na cidade exaltada. No meio do povo arrogante. Que não se humilha. Diante de Deus. Viu? A cidade foi chamada, denominada exaltada. Deus é capaz de derrotar essa cidade. A despeito das suas pretensões. Porque a Bíblia diz que Deus não respeita o homem. Ele é Deus. Ele abate o soberbo. E exalta o humilhado. Então Deus está dizendo. Que Ele vai surpreender a terra. Deus está dizendo. Eu vou surpreender a terra. Então vamos ficar nessa palavra. Vamos buscar o Senhor como um muro. E antemuro. Deus avisou. Aleluia. Tomara que as pessoas. Que me humilharam. Que me estraxaram. Que falaram coisas horríveis de mim. Esteja ouvindo agora. E agora você faz o que? Vai se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Porque Ele ao seu tempo exaltará. Amém? Reforçando. Não vamos entrar na bênção. Na Ceféia, terça-feira. Até a segunda ordem do pastor José Carlos. Mas farei live aqui da minha casa. Vocês não vão ficar seu alimento sem o pão diário. Que é a palavra de Deus. Fica debaixo dessa palavra. Deus grave o que eu vou dizer aqui. Deus vai surpreender a terra. Deus vai surpreender a terra. Aleluia. E todos saberão. Que foi a boca do Senhor quem disse. Bendito seja o nome do Senhor. Firme na presença de Deus. Amém. Tchau.